Uma outra ação importante é a controladoria. Zaidan, as contas do prefeito de 2017, 2018 e 2019 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E nunca nenhum prefeito aqui no município teve as contas aprovadas. Ah, é mérito? Não. É o mínimo que a gente tinha que fazer. Mas a gente tem que ressaltar o trabalho da equipe, de todos os funcionários da prefeitura, dos secretários, enfim. Então a controladoria tem um papel fundamental nesse processo. E outro indicador importante, que eu falo que são os três pilares ali da secretaria, é a questão da pesquisa. Ouvir a população, Zaidan. Entender o que a população fala, o que ela pede. E com isso direcionar o programa de governo do prefeito Caio Matheus. São esses três pilares importantes. E recentemente, só para lembrar, em pesquisa, o nosso prefeito, Zaidan, Caio Matheus, é o melhor prefeito da Baixada. Ele já está com mais de 70% de aprovação. Ah, é bom? Claro que é. É ótimo. Temos que trabalhar mais? Temos que trabalhar muito mais. Mas é Bertioga no caminho certo. Estamos trabalhando para isso. Então, vamos lá.